Música Minhas negas, tudo certo? Bom, hoje é dia de DIY aqui no canal e DIY pedido por vocês Há muito tempo vocês já vem me pedindo alguns produtinhos que estão bombando aí na gringa Mas é óbvio que nem sempre eu consigo trazer em primeira mão alguns, alguns eu preciso fazer testes Mas outros assim que vocês me pedem vem aquela bomba assim de ideia na cabeça Eu não sei o que acontece, não sei explicar E foi assim que aconteceu com o pedido da Isadora S. Almeida A Isalinda, ó, o arroba dela é esse aqui Me pediu pra fazer um DIY desses Cover Fix Que são pigmentos super concentrados que usam como iluminador Olha esse iluminado, gente, olha isso aqui E foi isso que eu fiz, fácil, barato, garanto que todo mundo vai conseguir fazer Não tem segredo, fica top, a duração dele é genial Vocês vão amar mesmo Então quer ver como eu fiz? Quer ver a aplicação dele na pele tudo certinho? Se liga no tutorial Então vamos lá Vocês vão precisar de um pigmento Esse aqui é um pigmento antiguinho que eu já tenho Vocês sabem disso, daquela coleção da EMA que eu tinha E eu tô usando pra fazer esses DIY com vocês Esse aqui é o dourado, tá? Ó, é o número 22, pra quem tiver curiosidade Vocês vão precisar de... Glicerina! Olha ela de novo nos nossos tutoriais Sim, a glicerina não precisa ser a bidestilada, tá? Isso aqui é só um detalhe, mas precisa ser glicerina Álcool 70%, que vocês vão pegar o álcool mais forte que vocês encontrarem Ou compra o álcool 70% logo, que já é fácil de achar Ou senão vocês colocam 7 partes de álcool e 3 de água E tá feito mais ou menos o seu álcool 70%, tá bom? Vamos lá, o que nós vamos fazer? Eu vou abrir aqui, ó, o potinho O potinho tá assim Tem que ter usado um pouquinho Ou você faz em outro potinho pra voltar pra cá, tá? Tanto faz Você vai pegar a sua glicerina agora E vai pôr aqui mais ou menos 1,5 ml de glicerina Tá? E mexe isso Até misturar a glicerina com o pigmento Tenta ser um pouquinho mais delicada que eu E fazer menos sujeira, tá? Que hoje eu não tô num dia muito organizada Tá complicado o negócio Vocês vão vendo que conforme vocês vão mexer na glicerina com isso aqui Já vai virando aquela pasta de puro pigmento Só que o que que acontece? Se você não pôr o álcool Isso aqui não seca, tá? O álcool é que vai fazer secar na sua pele Terminou de mexer, de misturar tudo Você vai pegar o seu alquinho E vai pôr aqui mais ou menos 1 ml de álcool E mexe esse álcool Pra misturar na glicerina E deixar esse líquido bem fluido Porque se vocês verem os vídeos desse Cover Fix No Instagram Ele é um produto bem fluido Ele não é um produto grosso Ele é um produto concentrado Mas fino, bem fluido Assim, bem aguadinho Ó Vendo? Ó, ele pinga E tá feito o nosso Cover Fix Ó, vou testar na mão Mas eu vou vir com Aplicando ele no rosto pra vocês verem Tá, ó Olha como fica lindo Fica um pigmento super concentrado Muito fácil de fazer, né? Principalmente se você tiver aquele pigmentinho ali encostado Que você não dá tanta bola Porque você não consegue pigmentar ele Sem molhar o pincel Sem fazer toda aquela sujeira Faz essa misturinha, minha nega Vai dar super certo Não esquece de se inscrever aqui no canal De deixar aquele like De compartilhar esse vídeo pra todo mundo poder ver E aprender a fazer esse DIY também E fazer isso aí brilhando muito aí Vocês viram que a aplicação dele é super sem segredo Ele fica super sequinho Vocês vão apaixonar É sério, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado Isa, espero que você tenha gostado Do nosso DIY Que eu fiz especialmente com muito carinho A respeito do seu pedido, tá bom? Um beijo pra vocês, minhas negas E até o próximo vídeo Até o próximo vídeo